Fala pessoal, eu vou ensinar aqui como ativar a luz auxiliar de foco do flash Yongnuo 4682 Eu procurei no manual e na internet e não consegui achar nada a respeito E é muito simples, né? Pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas para outras, assim como foi para mim, não foi tão óbvio assim É muito simples, é só segurar esse botão mode e junto apertar o botão menos aqui Olha lá, já foi ativado, tá vendo? Vou fazer um teste aqui Olha lá, como vocês podem ver Então é isso, é bem simples Valeu pessoal